Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu cerca de 250 mil manifestações da sociedade nas duas consultas públicas que fez sobre a proibição de sabores e aromatizantes na composição dos cigarros e sobre a restrição da propaganda desses produtos nos pontos de venda. Vamos saber os resultados e propostas com o diretor da Anvisa, Agenor Álvares. Muito obrigada pela sua presença. Agenor, qual o balanço dessa consulta pública? Qual o objetivo da consulta e qual o balanço? Bom, o objetivo principal, eu diria assim, da consulta pública foi você ouvir a opinião da sociedade brasileira a respeito de um assunto hoje que é um assunto de preocupação para a saúde pública no mundo inteiro. A Organização Mundial de Saúde, em princípios dessa década, discutiu com todos os signatários da organização e pela primeira vez na história da humanidade foi assinado um tratado internacional de saúde pública que foi chamado de Convenção Quadro de Combate aos Produtos e ao Tabagismo, aos Produtos Derivados de Tabaco e ao Tabagismo. Essa Convenção Quadro é um marco na saúde pública mundial. E o Brasil foi signatário dessa convenção. Inclusive, encaminhou em 2005 uma mensagem ao Senado Federal para que o Senado autorizasse o Brasil a ratificar essa convenção. O Senado autorizou e o Brasil foi o centésimo país a depositar a ratificação da Convenção Quadro na Organização Mundial de Saúde. A partir daí, várias políticas públicas também foram instituídas. Exatamente. Vários compromissos que o governo fez. Do ponto de vista da saúde pública, quais são os principais compromissos? Aqueles que dizem respeito à Anvisa. É regulamentar os produtos derivados de tabaco. Está na lei da Anvisa que a Anvisa tem competência regimental legal para fazer isso. E nós estamos vindo aperfeiçoando esse processo. Então, nós lançamos, em final do ano passado, duas consultas públicas. Uma de número 112, que é sobre os aditivos que você citou, e uma de número 117, que é sobre os pontos de venda e as imagens de advertência. Esse processo terminou em 31 de março desse ano. Nós recebemos, como você enfatizou, 247 mil e 600 manifestações, correspondências. Isso não significa 247 mil propostas nem sugestões. De sugestões, nós recebemos apenas 54. 54. Cinco dezenas... Mas 54 mil. Não são 54. Das 250 mil. 54. As outras, todas foram manifestações como se fosse uma enquete plebiscitária, o que não é o propósito da consulta pública. E a maioria, assim, 90% delas, vieram em formulários padronizados, distribuídos em alguns segmentos e postados para a agência, para a Anvisa, dentro do endereço da Anvisa. Num único dia, aqui em Brasília, nós recebemos num caminhão 180 mil envelopes, inclusive... Caracterizando uma campanha da indústria do tabaco. Eu não tenho dúvida que isso aí foi um movimento orquestrado pela indústria do tabaco. Mas nós respeitamos todos aqueles que, mesmo sem saber e sem estar favorável a esse tipo de manobra, assinaram, está certo, mesmo sabendo que não era uma enquete publicitária, e mandaram isso para a Anvisa. Nós analisamos, Lúcia, todas, sem exceção, as 247 mil. Desde abril até o final do mês de setembro. Só que nessa, na maioria, não constavam propostas. Era só a favor ou sou contra? Sou a favor ou sou contra. Propostas, somente 54. Vieram propostas das indústrias, vieram propostas de segmentos da sociedade que são contra o tabagismo, vieram propostas do segmento da sociedade que acham que nós estamos extrapolando a nossa função, que estamos interferindo na liberdade de escolha. Tudo isso democraticamente. Está certo? Analisamos todas nas duas consultas públicas. E aí, qual que era o próximo passo? Fazermos uma audiência pública. E essa audiência pública foi marcada para o dia 6 de outubro, no Rio de Janeiro. Inicialmente, marcado para o Instituto do Câncer, no Rio de Janeiro. Mas, por questões logísticas, tivemos que mudar do Instituto do Câncer, que é localizado na Praça da Cruz Vermelha, no Rio, para o prédio do Ministério da Saúde, que é localizado próximo da Cinelândia. É muito próximo? Muito próximo. É a mesma coisa que eu chego aqui e você fala, o estúdio não é esse, nós vamos para outro estúdio. E eu ficar, não, eu não posso, eu só vou se for para esse estúdio. Assim, tirando as proporções, mas o fato é esse. E qual não foi a nossa surpresa? Que no dia 5 de outubro, à noite, às 5 horas da tarde, mais ou menos, nós tivemos uma surpresa de que um juiz, um desembargador, chamado Wilson Darós, da terceira região do Rio Grande do Sul, concedeu às indústrias do tabaco uma decisão de anular as audiências públicas. com duas justificativas absurdas que eu considero. A primeira é que nós não publicamos com 15 dias de antecedência. E nós publicamos, está no Diário Oficial, é o órgão oficial do governo, é o Diário Oficial. E segundo, ele exigia, veja bem, nunca vi isso na minha vida, ele exigia que a audiência pública fosse feita em um recinto que coubesse, no mínimo, mil pessoas. E a Anvisa tem uma tradição de fazer audiências públicas, né? Já tem essa prática. Nunca foi exigido isso. Nunca foi exigido isso. O prédio da Anvisa, onde nós estamos localizados, tem um auditório de 220 pessoas, que cabe 220 pessoas. Mesmo assim, nós pedimos a reconsideração do juiz e mostramos para ele que nós publicamos, com 15 dias de antecedência. ele aceitou o argumento que nós provamos para ele que estava com 15 dias de antecedência à convocação da audiência pública e, mesmo assim, ele manteve a decisão de não autorizar se não fosse feito com a presença de, num local que tivesse, no mínimo, mil pessoas. É um fato inusitado isso. Nós nunca vimos isso. E é uma questão que mostra, realmente, o poderio desse lobby, está certo? Que é um lobby que tenta, na justiça, contra vários países do mundo, não só no Brasil, tentar cercear o avanço das políticas que controlam o tabaco, das políticas que regulamentam os produtos derivados do tabaco e das políticas tabagistas. Nós temos isso, experiências disso, do mundo inteiro. E um dado que eu acho que é importante que a gente destaque, que é o seguinte. De 1989 até este ano, o ano passado, a prevalência dos fumantes no Brasil caiu de 34% para 17%. Por cento da população. Da população acima de 15%. De 15 anos. Foi uma redução drástica no tabagismo. E a previsão do Ministério da Saúde é que essa redução, até 2022, ela chega em torno de 9%. E qual que é o outro dado importante que nós conseguimos capturar nas pesquisas que nós fazemos, não só no Brasil, mas no mundo? O cigarro hoje está virando um hábito de regiões mais pobres e de população com maior fragilidade social, com população que tem um menor nível de escolaridade. Então, mesmo em países que não estão ratificados na Convenção Quadro, como os Estados Unidos, por exemplo, tem alguns estados e alguns municípios que a lei anti-tabagista é rigorosíssima. E lógico que isso mostra que as indústrias estão completamente desesperadas e estão fazendo um lobby forte para tentar impedir todo e qualquer avanço nessas políticas. E aqui no Brasil o jogo deve se tornar cada vez mais pesado, porque o Brasil está avançando muito nessas políticas. A restrição à propaganda do cigarro, que muitos alegam que é restrição à liberdade de expressão. A propaganda do cigarro está definida por lei. A Anvisa não entra na propaganda do cigarro, está definida por lei. Nesse jogo todo, nós temos um elo da cadeia, que é um elo fraco e que nós temos que ter cuidado. Que são quem? São os agricultores que plantam a folha de tabaco. Geralmente são pequenos agricultores, são agricultores familiares, propriedades pequenas e que muitos deles dependem dessa atividade econômica para a sua própria atividade. O governo está com o programa de tentar diversificar, ajudar os agricultores a diversificar as suas produções, nas áreas de fome e cultura. Esse é um dos compromissos da Convenção Quadro. E é um dos compromissos que o governo brasileiro fez ao encaminhar a proposta de ratificação da Convenção Quadro ao Senado Federal. O Ministério do Desenvolvimento Agrário tem um programa específico para isso e que avança nisso. E no âmbito da Anvisa, essa restrição aos pontos de venda, como é que foi a receptividade? O brasileiro em geral, ele aprova essas medidas anti-tabagismo? Tem uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Datafolha, por solicitação de uma ONG, a ACT, Ação Contra o Tabagismo no Brasil, que é uma ONG sediada no Rio de Janeiro, que mostra que 75% da população apoia as duas consultas públicas da Anvisa. E que mais de 90% da população tem uma aversão a quem fuma ou aos ambientes onde todo mundo fica fumando indiscriminadamente. E nessa questão do ponto de venda também? E nessa questão do ponto... O que é o ponto de venda? A lei hoje, ela fala o seguinte, você tem que ter uma imagem de advertência. Essa imagem de advertência, ela ocupa um lado da carteira de cigarro. Só que se você chegar em qualquer ponto de venda, você nunca vê a imagem de advertência para frente. Você vê o lado de trás. E aí, as estruturas de marketing das indústrias começam a desenvolver aquelas marcas, ele começa a desenvolver as embalagens de tal forma que essas embalagens é que exercem a atração para o consumidor. Por que que eles são contra a gente retirar os aditivos? Eles são contra a gente retirar os aditivos, exatamente o que nós estamos fazendo o quê? É para diminuir a iniciação, porque os aditivos mascaram o gosto da nicotina. Ao mascarar o gosto da nicotina, a pessoa pode iniciar no consumo de tabaco. Um cigarro com sabor mentolado, por exemplo, pode facilitar a pessoa a se tornar dependente. Exato. Aí tem duas questões que eu acho interessante. Tem uma medida provisória no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. A medida provisória é sobre os tributos que foi lançado agora, que inclusive aumenta os tributos no cigarro. O relator da medida provisória, que é um deputado gaúcho, ele colocou três emendas. Numa dessas emendas, ele entra na questão dos aditivos. Só que é de uma sutileza de fazer inveja a um estouro de uma manada de elefantes. Porque ele deixa exatamente, está certo, na proposta dele, o aditivo que interessa as duas maiores indústrias de tabaco do Brasil. Que é o mentol. Está certo? E tem um tipo de fumo que você só pode utilizar se ele tiver uma adição de açúcar. Porque na maneira que ele é trabalhado, que ele é tratado, ele perde o açúcar natural da folha. E existe empresa hoje que estimula uma reação dos agricultores contra essa medida, mesmo sabendo que eles já têm tecnologia de utilizar essa folha de tabaco para produzir o cigarro sem precisar da adição de açúcar. Então, você vê, a questão é muito mais intensa do que a gente percebe. A questão é muito mais profunda do que a gente percebe. Quer dizer, é um lobby poderosíssimo, está certo? Para uma atividade que produz um produto, que é o único produto que se você utilizar, é observando rigorosamente todas as orientações e recomendações do produtor, ela faz mal e mata. E para quem planta também. Para quem planta e quem manuseia, aquilo ali também faz mal. Tem uma doença chamada síndrome da folha verde, que é exatamente uma doença que ataca principalmente as crianças, principalmente adolescentes que estão trabalhando, que é tudo familiar, e as pessoas de um modo geral, pelo manuseio das folhas de tabaco. E o Brasil é o segundo maior produtor e o maior exportador, né? O Brasil é o segundo maior produtor e o primeiro exportador. Só que é o seguinte, o Brasil hoje exporta mais de 85% das folhas de tabaco do que é plantado aqui. Agora, com todos esses problemas da audiência pública, o que vai ser feito agora com essas contribuições, sobre essas propostas, para a gente encerrar? O que vai ser feito com essas contribuições agora? Quais são os próximos passos? Bom, as contribuições, elas estão todas trabalhadas. Nós já trabalhamos, temos todas mapeadas, todas acertadas. O que nós vamos fazer agora é levar para a diretoria colegiada esse problema todo que ocorreu em função de ter sido cancelada as audiências públicas. Estamos analisando com a nossa procuradoria quais são os próximos passos. Eu digo sempre o seguinte, que justiça, decisão judicial, você pode até discordar, reclamar, não aceitar e tal, mas você tem que cumprir. Nós vamos cumprir a decisão judicial. Nós vamos procurar meios de como a gente enfrenta isso. Mas, de toda forma, as audiências públicas serão feitas. Vamos buscar alternativas, se não puder ser feito, que nós não temos obrigação por lei de fazer, mas nós queremos debater com a sociedade, democraticamente, com toda a transparência possível e que a indústria venha debater. A indústria venha debater. Se eles tiverem argumentos de que o cigarro, que os produtos derivados de cigarro não fazem mal para a saúde da população, eles vêm e nos comprovam, não tem nenhum problema. Nós estamos abertos a qualquer tipo de discussão. Agora, o que nós temos que deixar claro é que existem dados científicos hoje que mostram que o consumo do cigarro pela população faz mal. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Obrigado. Eu conversei com Agenor Álvares, diretor da Anvisa, sobre propostas de restrições ao cigarro. Se você quiser mais informações, acesse www.anvisa.gov.br ou ligue para 0800-642-9782. E você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.